Olá, meus irmãos! Hoje é dia 14 de outubro, quarta-feira. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Era preciso fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, que gostais de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e as saudações nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como sepulcros que não se notam e sobre os quais a gente pisa sem saber. Um dos doutores da lei tomou então a palavra e lhe disse, Mestre, falando assim, tu nos ofende a nós também. Respondeu Jesus, Ai de vós também, doutores da lei, porque estáis impondo às pessoas fardos impossíveis de carregar, ao passo que vós mesmos nem com um dos dedos os tocais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, ele é muito direto no Evangelho de hoje. Direto e duro. E duro com os fariseus. Então hoje, de uma forma muito clara, nós somos chamados a nos colocar no lugar dos fariseus. Porque nós não somos ou joio ou trigo. As pessoas, os seres humanos, não são assim. Às vezes a gente cai na tentação de julgar as pessoas como joio. Aqueles são joio. Aqueles são os fariseus. E nós, quem somos? Os santos? Nós precisamos entender que podem e provavelmente existem atitudes farisaicas em nós. O Evangelho de hoje, ele só consegue fazer sentido, ele só consegue penetrar o nosso coração e a nossa alma se nós aceitamos esta verdade. Aceitamos a verdade de que sim, existem atitudes farisaicas, hipócritas em nós. Que nós precisamos deixar o Evangelho de hoje nos tocar e transformar. Porque se nós não reconhecemos isso, o Evangelho não consegue transformar nada. A gente lê o Evangelho julgando os outros e pensando nos outros. O Evangelho não consegue tocar a misericórdia de Deus, não consegue encontrar a nossa miséria, porque nós nos achamos muito santos. E pensamos que os fariseus são os outros, quando dentro de nós existem sim atitudes farisaicas. Jesus usa uma expressão muito dura quando ele chama os fariseus de sepulcros não assinalados. Os sepulcros tinham sinais no chão. Quando Jesus diz que os fariseus são como sepulcros não assinalados, que nós pisamos sem saber que nós estamos pisando, significa que são sepulcros escondidos. São farsantes. São sepulcros que não parecem sepulcros, mas são sepulcros. Porque por dentro existe podridão. E Jesus sabe porque ele nos conhece por dentro. Então ele sabe qual a podridão existe dentro de nós. Ele sabe que existe algo de sepulcro não assinalado em nós também. Algo que nós não percebemos, algo que os outros podem talvez não perceber. Que por fora é bonito. Que por fora as pessoas aplaudem. Aplaudem o seu serviço, aplaudem a sua oração, aplaudem o seu jeito de ser. Mas Deus conhece você por dentro. E ele sabe que existe podridão. Está escondido. Você tem escondido até mesmo de você mesmo, mas Deus conhece. Deus conhece os entulhos. Deus conhece a podridão. Deus conhece um reino de morte que está escondido aí dentro, aí embaixo. Nas profundezas. Nas profundezas da sua alma e do seu coração. Que você disfarça com um sorriso. Que você disfarça com um serviço. Que você disfarça com uma máscara. Que você disfarça com um cargo. Mas que existe essa podridão escondida dentro de você. E que se você reconhecer, você vai dar o primeiro passo. Para que a misericórdia te alcance e transforme esta morte em vida. E que não exista mais morte dentro de você. Jesus, ele tira a máscara dos fariseus. Ele fala diretamente e publicamente com os fariseus. Porque ele deseja tirar as máscaras. E nós nos incomodamos quando as nossas máscaras são arrancadas. Porque com as nossas máscaras nós nos acomodamos. Nós nos sentimos bem com as nossas máscaras. Nós não nos expomos naquilo que está guardado e escondido dentro de nós. Mas Jesus vem no dia de hoje arrancar as máscaras. Ele vem no dia de hoje colocar para fora aquilo que está morto. Ele vem colocar para fora a podridão desde que você reconheça e você o ajude a transformar esta morte em vida. Hipocrisia vem da palavra hipócrise, que significa máscara. Tirando as máscaras, a hipocrisia morre. Não adianta nós conhecermos toda a doutrina. Não adianta nós conhecermos toda a liturgia. Não adianta termos toda a formação, todo o conteúdo, todo o conhecimento. Não adianta todos os jejuns. Não adianta todas as orações. Não adianta toda a postura. Não adianta as regras. Não adianta as exigências que você faz sobre si e sobre os outros. Se falta amor. Se você não é capaz de amar como Deus criou você para amar. Jesus diz. Era preciso fazer estas coisas. Ótimo que você tenha conhecimento. Ótimo que você conheça sobre a liturgia. Ótimo que você aprofunde a doutrina. Ótimo que você conheça o Evangelho do início ao fim. Ótimo. Era preciso fazer estas coisas sem omitir aquelas. O amor a Deus. O amor a Deus. Como que eu tenho praticado este amor. Como que eu tenho praticado esta misericórdia. Como que eu tenho olhado para os meus irmãos. Ou talvez não tenha nem olhado porque eu olho tanto para mim. Eu olho tanto para as regras e para as leis em mim mesmo. Como que esqueço de olhar para as necessidades do meu irmão que passa do lado. Que acorda comigo. Que dorme. Ou para outros que não tem onde dormir. Onde está a minha solidariedade. Como que eu tenho me feito um com as pessoas. Com os meus irmãos. Especialmente com os mais abandonados. Com os mais esquecidos. Com as crianças abandonadas. Com os órfãos. Com os pequeninos. Os pequeninos de Deus. Como que eu tenho amado. O evangelho de hoje nos convida a uma profundíssima reflexão. Para nós não sermos como sepulcros não assinalados. Nós precisamos amar. 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 E amar. Como você tem amado. Esta é a pergunta que Deus te faz hoje. Continue a sua oração. Após o término deste vídeo. E durante todo o dia de hoje. Se questione sobre isso. E deixe o amor te encontrar. E transbordar através de você. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amar.